Bom dia, trailerandos! Tudo bem? Hoje é dia de viagem. Atento, atento, trailerandos. Todos a bordo. Vamos viajar. Chegando no Cesario Camping, já instalados. Tudo certo aí? Agora tá, né? Saúde. Saúde. Agora molhou toda a câmera. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Parabéns. Bom dia, trailerandos! Tudo bem? Estamos aqui em Cesario Blanche. Vocês podem ver. A Diana cortou meu cabelo ontem. Ela te passei só de barbeira. Né, Diana? Aí ontem nós fomos abrir o toldo, deu pau no motor do toldo, ele engripou. Aí nós vamos ver o que que rola. Então, o motor que fica aqui, só de um lado, ele tem dois parafusinhos que travam ele. São esses aqui. A gente tirou os parafusinhos e conseguiu abrir o toldo. Ele fica livre, né? É. O motor fica livre, aí abrimos o toldo. Aí nós constatamos que o motor não tá rodando mesmo. Nós apertamos ele com ele livre e ele não tá girando. Então, isso aqui tem que ir pra manutenção mesmo, porque o motor elétrico já é uma coisa mais acima do nosso conhecimento, né? É, mas o bom é que dá pra abrir e fechar na mão, tranquilo. É. Só lembrar de, na hora de fechar, botar os parafusinhos de volta, porque é o motor que mantém ele fechado e encostado ali no trailer pra, durante a viagem, ele não abrir. Não sai voando. Não sai voando, né? Então, os parafusinhos guardados agora, até a saída. Adorei. Aí, pessoal, tô aqui com o Mário e o Diógenes estão aqui. Estamos temperando feijão agora. Ficando feijão, fogãozinho. Aqui, ó, o esquema do fogão a lenha dos caras, olha que legal. Aqui, ó. Barraca. Só curtindo aqui. Quer dizer que é só não ter pressa, né? É. É curtir, é curtir. Sentiu o cheiro da lenha queimando? Não pode ter pressa, não. Faz de boa. Faz de boa. Eu não, eu só ia cozinhar o feijão e ia temperar a tarde, sabe? A minha irmã tá demorando pra chegar pra gente ir pro parque agora. Vou deixar prontinho pra janta. Só fazer o arroz depois. Cominho. Que bestioso motorhome aqui hoje. Estamos aqui com o Ari e a Luciane. E a Luciane, que são aqui desse motorhome, que é aqui bonito. Tapuã. E a Luciane, fala Luciane, que novidade que você trouxe aí. A novidade é que nós temos o aplicativo Viva Sobre Rodas, né? Feito pela graça, pelo Raul, por mim, com o apoio da Santinácio Motorhome. Um aplicativo que vem recheado de locais pra você poder pernoitar, conhecer com o seu motorhome. Com segurança, né? Locais de apoio com água, energia. Tem parques, campings, postos de combustível. Enfim, uma variedade de locais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. O link aparecendo aqui. Aí quem tiver curiosidade, entra lá. Ah, legal. A gente baixou já, né, Diana? Já baixei e é bem legal. Recomendo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto